Eu saia de um hotel em Atenas e quando cheguei, dei dois passos na rua, um vendedor ambulante, não sei mais de que, se aproxima de mim, falando inglês, e me diz, professor Freire, e eu volto para ele, e ele diz, em primeiro lugar, para o senhor não ficar assim, perguntando como é que o senhor me conhece, eu quero dizer ao senhor que eu vi o senhor ontem na televisão. Agora, eu queria dizer ao senhor, como grego, que seus livros são muito importantes para o meu povo também. Será que o senhor me daria agora um autógrafo? E eu parei e disse, claro, eu te dou um autógrafo e te peço um autógrafo. E ele ficou espantado, como é que eu posso pedir, como é que eu pediria um autógrafo? Ele acha que é autógrafo, só dá quem é um jeito muito importante, quem não é, não dá autógrafo.